Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o meu Instagram é micaelemende58, tá bom? E hoje, gente, a gente vai falar da Dani Lima. Isso vai ser um vídeo bem rápido. A Dani, gente, vocês sabem que o Mário deixou de trabalhar, né? Estão vivendo totalmente de brisa. É errado viver do YouTube? Não, não é errado viver do YouTube. O errado é você ter o YouTube como sua única fonte de renda. Você que trabalha no YouTube e tem o seu trabalho direitinho, beleza, maravilhoso. Por quê? Porque se um dia o YouTube acabar, você não vai ficar na mão, né? Não vai ficar no ouro e veja, de jeito nenhum. E tem pessoas, né? Tem famílias por aí, gente, que vivem unicamente disso. Aí eu me pergunto, quando o YouTube acabar, gente, o que vai acontecer com esse ser humano? Porque vocês sabem que nada é pra sempre. Nada é pra sempre. Você sempre tem que ter o segundo plano na vida. E vocês que vivem de brisa e do YouTube, eram de me agradecer por dar esses conselhos. Depois, daqui a um tempo, vocês vão se arrependerem, né? De não terem investido, só investir em comida, em roupa, em cabelo, nisso e aquilo. Não é pra ser assim. De jeito nenhum. Mas cada sentença é a sua cabeça, né? Aí depois, quando queira mais acordar às 5 horas da manhã pra trabalhar aqui é bom nada, né? Ninguém quer. Ninguém quer. E, gente, vamos falar aqui da Dani. Todo mundo sabe que o marido dela deixou de trabalhar, tinha um salão, essa coisa, deixou tudo. Trabalhava em um salão, desculpa. E agora vive de brisa. Mais uma coisa que eu tô notando no canal dela é que ela tá tentando encaixar ele ali, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é legal? É, é legal, gente, é legal. Mas seria legal que ele tivesse outra ocupação. Por que será que a pessoa tem medo de perder ele, gente? Ou o homem é conivente com isso e gosta de viver de brisa? Porque não é todo homem que aceite isso, não, gente. Não é, não. Porque o trabalho, gente, ele deixa o homem bem, deixa o homem disposto. Tira a pessoa da... A pessoa não fica ansioso. Porque a pessoa viver 24 horas, gente, com uma pessoa ali dentro de casa, não é fácil. Não é fácil. Nem que seja o casal mais harmonioso que tenha na face dessa terra. Mas não é fácil. Nunca será. Por que convivência, gente, é difícil. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes. Duas pessoas que são diferentes, mas que querem estar por gostar. E por ter aquele mesmo objetivo. Mas a gente ficar... Eu, gente, eu amo meu marido, mas eu não quero ele 24 horas dentro de casa. Deu milídeo de trabalho, graças a Deus. Porque é difícil, gente. A convivência é você ficar 24 horas com a pessoa. E a Dani, gente, não só a Dani, mas muitas. Viver 24 horas com o marido empendorado no pescoço. É. E depois que a gente tá trazendo as verdades aqui, a pessoa acha ruim. Acha ruim. Por quê, meu amor? Que a verdade é libertadora. E agora ela tá colocando, né, gente? Aliás, pra fazer um negócio aqui, pra fazer outro ali. Mas eles deveriam investir em alguma coisa, né, gente? Já que ele tem a profissão dele, por que que não colocaram, investiram no salão? Pra ter uma coisa melhor, pra ter um futuro, caso não haja mais essa renda. E outra coisa, gente. Uma coisa que eu, depois que eu tô resenhando da Dani, que eu vi que ela mudou. Porque eu sou assim. Quando a pessoa tá certa, tá certo. Quando a pessoa tá errada, tá errada. Antes, gente, ela não respondia os escritos. Era a maior ignorância do mundo. Hoje em dia, não, gente. Hoje em dia, a Dani já responde, já dá coraçãozinho. Isso é bom. Bom, maravilhoso. Isso aí é louvável. Mas seria mais louvável ainda, se ela fizesse isso sem ter tido a gordinha aqui pra alertar os escritos dela. De quem cê, do que que tava acontecendo. E eles, e eles de bobo ainda ficavam lá batendo, ó. Batendo palminhas, né? Aí cada, eu sempre falo, gente. Cada cabeça sua sentença. Mas, o marido que aceita esse tipo de coisa, viver em casa, sem trabalhar, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Não acho legal. Não acho legal, gente. Muito homem não aceita isso, não. É isso, gente. Termina aqui o vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. E se inscreva no nosso canal. Ah, gente, desculpa. Tô sem maquiagem hoje. Tomei um banho, só botei um batom. E a minha sobrancelha. Tchau, tchau.